Pais e alunos de uma escola municipal em Goiânira estão reclamando, sabe de que? Dos horários alternativos que foram criados para atender a grande procura. Sabe por quê? As famílias estão revoltadas com essa situação, com um novo horário. As crianças precisam ir de ônibus, precisam almoçar mais cedo e os pais ainda têm um problema de ter que buscar os filhos na escola em pleno horário de trabalho. Lucílio Macedo traz mais informações. O residencial Triunfo em Goiânira tem três etapas, muitas crianças e apenas esta escola municipal, José Luiz Bittencourt. Com muitas crianças na região e poucas vagas na escola, a prefeitura decidiu criar horários alternativos. E para o desespero de muitos pais, muitas crianças vão embora à noite. Os horários são das 7 da manhã às 11 da manhã, das 11 da manhã às 3 da tarde, das 3 da tarde às 7 da noite. A escola atende alunos do ensino fundamental de 4 a 11 anos. Sai de Goiânira 4 e meia, para chegar aqui 5 horas, para pegar o aluno 5 e 20. Quem vai pegar esse meu filho aqui 3 e meia da tarde? Não existe, meu patrão não vai me liberar para pegar minha filha 3 e meia. 200 alunos não tinham horário para estudar. Ao invés de contratar mais professores e construir novas salas de aula, a prefeitura criou outros horários. A escola está inacabada. Esta quadra de esportes começou a ser construída há 5 anos e não foi concluída. O mato alto em frente ao colégio é perigo para pais e crianças à noite. Minha vida vai parar. Quem vai pagar minhas coisas? Quem vai fazer minha vida? Criançada, vocês estão tendo recreio? Não! Eu acho um absurdo uma pessoa entrar 3 horas da tarde e 6, 7 da noite. Queremos estudar! Vamos estudar! Olha, a prefeitura de Goiânira informou ao Jornal do Meio Dia que não tem espaço para as 250 crianças em dois turnos. A medida será provisória até que seja feita a construção de novas salas de aula e emergenciais na escola. Ainda sobre a construção de novas escolas na região, aguardamos, segundo a prefeitura, o projeto de conclusão de engenharia para licitar a obra dentro dos próximos meses. São palavras da prefeitura de Goiânira. A minha palavra é a seguinte, que planejamento é esse, hein? Atenção prefeitura de Goiânira, porque todo ano você sabe mais ou menos o número de alunos. Então, você teria essa certeza de que não teria condições de resolver o problema com o número de salas de aula. Por que que não fez essa sala de aula no início do ano? Por quê? Lembrando que nós estamos enfrentando aí um período eleitoral e que tantas e tantas promessas e garantias de investimento em educação, porque a educação é essencial, necessária e, de repente, na prática, a gente se depara com alunos pedindo, pelo amor de Deus, para conseguirem estudar em horário normal. Porque são crianças de 4 a 11 anos de idade que acabam tendo que estudar à noite. E, olha, começar às 3 da tarde e até às 7 da noite, parece piada, né?